Ô, Rodrigo, do outro dia que tu veio aqui, tu tava prestes a viajar, acho que pro Líbano, né? É, eu ia fazer o Oriente Médio de uma maneira geral. Eu fui pra Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, terminei com o Líbano. Essa viagem aí foi pra levar uma galera ou foi... Fiz de tudo um pouco. Levei galera pra guiar lá, fiz pesquisa, fiz gravações pra aulas, essa coisa toda, programas, documentário. Foram quase quatro meses, né? Quase quatro meses. E aí eu tava até conversando com o pessoal, com o Bruno, de lá, né? E foi muito interessante essa experiência, porque até um dos motivos até que eu tô feliz de estar com o Clester aqui é que eu lembrei muito dele quando estava lá, porque eu fiquei alguns dias visitando um campo de refugiados sírios. Aí eu não sou jornalista, mas como filósofo eu gosto de conversar com pessoas e aprender histórias, né? E eu estava vendo a história da guerra da Síria contada pelos refugiados. E tanto eu como Laura, a gente ficou muito emocionado. Eu lembro que a gente tinha voltado pro hotel e no dia seguinte a Laura foi olhar de novo as imagens das crianças lá e ela começou a chorar com a menininha de Maria Chiquinha que tava lá e ela começou a chorar copiosamente. E quando a gente tava saindo, uma hora eles eram todos no carro assim, gritando, né? E saudando e a gente filmando. E alguns deles pegaram o chinelo e colocaram assim como se estivesse fazendo o celular, sabe? E eu conheci histórias, assim, absurdas também. Eu posso dar uma absurda e uma história também de superação. Tinha um sujeito lá, por exemplo, que hoje tá trabalhando até numa ONG, a Winners. Até, eu não sei se o Pedro, o pessoal todo estiver ouvindo algum dia esse podcast, porque agora lá é de madrugada. Eu fiquei assim, extasiado com o trabalho da Winners. Tanto é que eu fiz uma live direto do campo de refugiados, chamando o pessoal pra ser padrinhos de crianças lá. Porque com 200 reais por mês, você consegue colocar uma criança na escola lá, com aula de inglês e tudo mais. E tinha um rapaz lá que, o Raider, ele é cego e atravessou com a família pra cá. Tinha uma senhora que falou com a gente assim, lá na Síria eu tinha três casos de aluguel. O meu filho nunca morou numa casa de alvenaria, porque eles estavam todos em barracas. Um dos sujeitos que estavam lá foi preso também, porque tem um outro problema hoje, que o governo do Líbano quer empurrar esse pessoal de fora. Eu conversei com o ministro das Relações Exteriores do Líbano lá, e falei com ele sobre a questão dos refugiados, que são dois milhões no país. Ele falou assim, não, agora a guerra já acabou, eles têm que voltar pro país deles. Realmente, eu entendo o lado dos libaneses, mas não é tão simples voltar, porque muitos estão ameaçados de morte pelo governo. E um desses, esse caso aí do sujeito, ele tem uma raiva do Bachar Alassar terrível, porque ele estava fazendo faculdade de direito, quando ele saiu na rua, igual aconteceu com você, local, local, a diferença é que ele não era um estrangeiro. Também foi parado no ablito da polícia, falaram assim, onde você está indo? Eu estou indo pra faculdade. Por que você não está lutando na guerra? Pra defender o seu país? Ele falou, não, porque eu não quis me alistar, eu quero terminar a faculdade, eu estou quase me informando. Não, então você não está lutando, é porque você é um espião. Ué? E começaram a pegar o sujeito e obrigaram a se listar. Dedução absurda. Bateram nele, quebraram todos os dentes da boca dele. Todos. Todos os dentes dele. E além de terem quebrado todos os dentes da boca dele, quebraram os dois polegares dele, foi torturado, e como era na época do ramadã que ele foi preso, ele ganhava por dia uma azeitona pra comer. Sem dentes. O que tem a ver o ramadã com isso? O ramadã é porque o ramadã é o mês do jejum. Ah, tá. Muçulmano. É o mês do jejum. E eu vou falar uma coisa até que é um paradoxo, sendo eu um religioso. A religião, ela tem muito espaço pro bem, mas a religião é igual um carro com potência. Na mão de um louco. Dá pra você fazer merda. Faz muita, faz muita. O mesmo carro que com potência te leva longe, ele pode destruir uma vida. Muita coisa na nossa vida é meio que um... Muita coisa. Dá pra gente fazer besteira com um monte de coisa legal. Muita coisa. É que a religião, ela tem uma coisa que você não espera isso. Você espera que... Tá falando de Deus, do amor, da paz. Então, assim, eles fazem essas arbitrariedades, mas no mês do ramadã, jejuam. Que é o mês sagrado do muçulmano. Quando ele jejua, fica o dia inteiro sem comer, só come à noite. E esse sujeito conseguiu fugir. Está hoje trabalhando ali no Líbano, nessa ONG. Teve um colega dele que fugiu também, numa situação diferente. Esse colega estava no exército e ele tinha ordens pra atirar em todo mundo que tentasse atravessar a fronteira. Quando foi um dia, ele ficou louco. Jogou a metralhadora pra cima e saiu correndo. Conseguiu passar. Então, tem essas histórias. Mas, paralelo a essas histórias, tem histórias de superação muito bonitas. Eu fiquei, assim, muito surpreso, que eu esperava que no campo de refugiados, eu ia ver um monte de miséria, de mosquito. As tendas eram barracas, todas barracas. Mas uma limpeza, que o que eu vou dizer aqui não é um exagero. Eu conseguiria comer, sentado no chão daquela tenda ali, as meninas bem vestidas, os rapazes. Uma limpeza. Muçulmanos, né? Muçulmanos, mas uma limpeza. E mesmo que o esgoto corresse a céu aberto, porque eles não têm canalização, não têm nada. 11 anos morando, né? 11 anos que eles estão naquela situação ali. 11 anos da guerra. Mas uma limpeza, uma dignidade, um sorriso. E chamando a gente pra tomar o chá. Eu sabia que eles iam chamar pro chá. E chamaram pro chá. E as crianças abraçando a Laura. E a gente sendo ali, eu falei assim... Sabe, e até já começo a minha fala aqui colocando isso, Cléstor. Eu acho que a sua experiência não foi muito diferente do que eu vou dizer aqui. Igor, se muita gente que tá assistindo a gente agora, muita gente que tá em casa agora, acompanhando aí o podcast, se a gente tivesse a consciência que aquilo que nós temos normalmente, todos os dias, é o desejo ardente de milhões de pessoas do outro lado do mundo, a gente ia reclamar menos da vida. Eu também acho. Você entendeu? Coisa simples. Sabe o que é ter um... É, cara, a gente vê coisas... Um colchão, um teto... Exatamente, exatamente. A gente não dá valor. A gente vê coisas que pra gente são tão... Fúteis, tão normal a gente ter. Cara, depois de tudo que eu... Eu vim de família muito pobre, né? Então, assim, eu tive uma infância bem difícil e tenho referências muito fortes disso. Mas depois de ver tudo que eu vi, cara, na minha carreira, nos lugares que eu viajei, tudo que eu vi, e na Síria principalmente, sabe assim... A gente tá, por exemplo, em época de frio aqui em São Paulo, né? Cara, assim, várias vezes eu, de manhã, eu acordo e faço oração, agradecendo a Deus por ter um edredom pra me cobrir, sabe, cara? Coisa tão básica, dormir numa cama confortável, sabe? Às vezes é piegra você falar isso, né? Agradecer pelo pouco. Mas é o que o Rodrigo falou, cara. É isso mesmo, sabe assim? A gente tem gente que... Cara, na prisão a gente comia só pão sírio e ovo. De manhã, de tarde e de noite. Era isso todos os dias. Você poder se alimentar com o que você quer, sabe assim? É algo tão básico que a gente às vezes não dá importância. E tem tanta gente hoje no nosso país, né? A gente viu recentemente pessoas pegando comida no lixo pra ter o que comer, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. E não é questão de religião, né? Cada um tem a fé que quiser. Mas, assim, ser grato, sabe assim? A gente que crê em Deus é uma coisa. Se você não crê, eu tenho outra religião. Mas ser grato por ter isso, entendeu? Porque a verdade é que nem todo mundo tem, entendeu? Isso é duro, cara. Pois é, com certeza, assim. Eu também já vi várias situações no Brasil mesmo. Tanto no Rio quanto aqui em São Paulo. De pessoas que realmente elas não sabem mesmo o que é dormir numa cama confortável. Assim, um troço que pra muita gente só... Ah, pois é. Normal. Sabe, quando uma vez eu tava no Cevisa, que é um centro de vida saudável que tem perto do Nasp lá, eu fiquei impactado com uma mulher que ela tinha obesidade mórbida. E ela agradeceu um dia porque ela estava conseguindo ir sozinha com o andador e o sonho dela era que ela conseguisse ir ao banheiro e se limpar sem a ajuda de ninguém. Olha isso. Sabe? Olha isso, cara. Eu nunca parei pra pensar que eu ir ao banheiro e me limpar era um motivo de gratidão. Então eu tenho que ter... Acho que são duas filosofias de vida que nós devemos ter. Em primeiro lugar, não é questão exagerada de poliana moça, o jogo do contente, mas tem uma verdade naquilo ali. Você tá reclamando que tá uma pilha de roupa pra lavar na máquina, isso significa que você tem roupa. Você tem máquina, né? Tem máquina. Você tá reclamando que tá uma caatinga de... Você falou da Inside aí, né? Nossa, mas tem um fedor de CC aqui, isso significa que você tem olfato. E quem teve Covid aí e perdeu o olfato sabe como é ruim perder isso. Então procure encontrar, mesmo nas coisas ruins da vida, não é masoquismo nem ficar vendo a realidade com olhos cor-de-rosas, mas procure encontrar alguma coisa ali de bem naquilo. E em fazendo isso, procure também ser um canal de bênção pras pessoas. Porque quando você se envolve com a caridade, com a prestação de serviço, muitos problemas emocionais se vão. Eu digo pra vocês que muita gente hoje tem problemas sérios. Não tô minimizando o problema de depressão, hoje eu tive isso. Mas eu posso afirmar também, pela minha experiência própria, que muitos problemas de depressão, síndrome do pânico, autoestima, etc. Muitos desses problemas não são tão solucionados como poderiam porque as pessoas tornam os seus problemas um filho único mimado. E filho único mimado é um saco, porque ele toma a sua atenção, rouba o tempo e não deixa você ter amigo porque ele é um filho mimado. Você não pode sair com um colega porque ele não quer ficar sozinho. Você não pode comprar uma coisa porque ele quer outra. E se a gente pega o nosso problema e dá atenção demais pra ele, ele vira um filho único mimado. Eu concordo. É, a gente tem que pegar o nosso problema e dividir ele com 20 irmãos, que ele vai ter tempo de frescura. Sabe? Porque eu vi lá como é bom ser útil. Quando a gente viu aquelas crianças abraçando a gente, felizes. Cara, olha, os haters que me perdoem, mas vocês vão pro quinto do inferno. Porque eu vou ficar preocupado com o hater, com tanta criança do outro lado do mundo me amando, me oferecendo um sorriso.